Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Leonardo, eu sou engenheiro de aplicação da Toradex e hoje estarei apresentando a parte 2 desse webinar, um pouco mais avançada e vai mostrar como criar uma layer, etc. O Raul estará aqui no chat acompanhando o webinar conosco e ajudando vocês com as dúvidas que vierem surgindo. Vou falar um pouquinho sobre a nossa agenda de hoje. Primeiro vai ter uma breve apresentação da Toradex, enquanto o pessoal vem chegando aqui. Depois alguns conceitos do OctoProject, uma revisão do que nós já tivemos e depois vou apresentar uma proposta de build para hoje e nosso exemplo prático. Por fim, teremos perguntas e respostas abertas para todo mundo. A Toradex é uma empresa suíça, foi fundada em 2003. Nós temos escritórios ao redor do mundo, incluindo esse do Brasil, mas temos também nos Estados Unidos e na Ásia alguns escritórios. E nós vendemos sistemas em módulo ou computadores em módulo industriais com processadores ARM, ou seja, voltados para aplicações de baixo consumo. E os nossos computadores em módulo, eles podem se adequar a diversos tipos de projetos, tanto da indústria em automação, quanto projetos médicos, de agricultura, de internet das coisas. Alguns fatores, pontos fortes dos módulos da Toradex é o ciclo de vida, ou seja, você pode comprar um módulo nosso com uma garantia de que ele vai estar disponível no mercado por pelo menos 10 anos. É a garantia, a rastreabilidade, ou seja, lá no fim de linha, todos os módulos recebem identificador único e isso garante a qualidade. A escalabilidade, que significa que você pode, usando o mesmo módulo, escolher o que mais se adequa à sua aplicação com relação ao custo-benefício dele. Temos temperatura industrial e todo o nosso software, a camada de BSP, tanto Linux quanto do Windows CE, é feita em house por desenvolvedores da Toradex. Temos diversas ferramentas de suporte, gratuito e vendas diretas, ou seja, quando você quer comprar um produto da Toradex, você compra direto do nosso escritório e não por meio de distribuidores. Dentre as famílias, temos a Colibri, que é uma família de baixo custo, mas também de baixo consumo, que é muito utilizada em interfaces industriais e automação, pode servir para um gateway, em diversos outros propósitos. E temos a família Apales, que ela tem alto desempenho e interfaces de alta velocidade, PCI, Express, Serial ATA, OCB 3.0, dentre outros, e suporte multimídia. Embora a Colibri também tenha algum suporte multimídia, a Apales é mais voltada mesmo para esse tipo de aplicação. Para utilizar o computador em módulo, é preciso de uma carrier board, ou seja, de uma placa base. E para isso, a Toradex disponibiliza algumas placas base de prateleira, que você pode comprar para utilizar no seu projeto, ou para desenvolvimento. Mas nós também abrimos o esquemático de todas as nossas placas base e encorajamos os clientes a fazerem as próprias placas deles. Por quê? Porque assim você pode colocar os conectores que você precisa ajustar o seu fator de forma, o tamanho, ao seu produto. Então, isso traz vários benefícios para o seu projeto. O suporte, ele contempla um website do desenvolvedor com centenas de artigos atualizados regularmente, com muito conhecimento sobre Linux, Windows CE e sobre os módulos. É uma comunidade bem no estilo Stack Overflow, mas que tem diferencial de ser mantida pelos nossos desenvolvedores, ou seja, tem respostas muito boas e sempre atualizadas. O e-mail de suporte, temos suporte.arm.toradex.com e agora nós estamos também utilizando só suporte.toradex.com. Você pode ligar aqui no escritório também, se tiver alguma dúvida. Se você tem algum escritório em outro país, tem suporte local em diversas línguas. E também há diversos vídeos de tutoriais e webinars, como esse aqui de hoje. Começando por falar um pouquinho do Yocto, sobre a questão dos layers, recapitulando o primeiro webinar, o Yocto, todos os metadados, ou seja, tudo que descreve como vai ser a receita que você vai criar, está descrito nos layers. E esses layers são complementares, ou seja, eu posso usar o layer Metal Pen Embedded, que é o layer base, posso usar o layer Meta Freescale, que é o layer, por exemplo, da NXP, do fornecedor do chip, que já apresenta aí algum suporte ao hardware, e o layer da Toradex, todos eles complementares um ao outro. A prioridade define a ordem, ou seja, todo layer tem uma prioridade, e o de maior prioridade ele vai sobrescrever os outros, ou seja, quando tem a mesma receita em dois layers diferentes, o de maior prioridade é o que vai entrar na tua imagem, vai entrar na tua build. Esses layers são configurados no arquivo bblayers.com, incluem, então, configurações de máquina, por exemplo, kernel, qual é a arquitetura, flags, etc. Quanto políticas de distribuição, ou seja, quem vai ser aí o teu, se você vai ter System Day, quem vai ser o gerenciador de pacotes do teu Linux embarcado, e, dentre outros fatores, até o software, a tua aplicação e os programas que vão estar lá. As configurações de máquina, elas são definidas geralmente em um layer específico de VSP, contém receitas para o bootloader, kernel, entre outras. Alguns exemplos, meta Toradex NXP, por exemplo, que é fornecido pela Toradex. Já as políticas de distribuição, geralmente são definidas em outro layer, em outra camada, e elas têm o tipo de pacote. No nosso caso, a PKG usa o IPK, tem opções de compilação, recursos de distribuição, por exemplo, o suporte ao Bluetooth, o ambiente gráfico do X11, e dentre outros fatores aí. Quanto às receitas, cada layer contém diversas receitas, diversos conjuntos de instruções para você compilar os pacotes e adicionar as coisas na tua distribuição de Linux embarcado, e elas são interpretadas pelo BitBake. são definidas em arquivos .bb ou e-barro complementadas com arquivos .bb append, e definem lá de onde você vai pegar o código fonte, qual é a licença do teu software, GPL, MIT, Apache, quais são as dependências, o teu software depende de quais outros pacotes para ser instalado, e por aí vai. Nós vamos ver isso mais a fundo na prática hoje. e os arquivos de configuração. Temos o localconf, o bblayers.conf, arquivos de configuração da distribuição, da máquina, e do próprio layer. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente vai ver isso aí na prática, está certo? Mas só para lembrar, o localconf aí é um dos mais importantes e é o que é mais usado aí no dia a dia da build, quando você vai fazer uma build rápida, define qual a máquina que você vai utilizar, dá para adicionar novas receitas, dentre outros fatores. Quem quiser estudar um pouco mais a fundo, existem alguns recursos adicionais aí, tem a documentação do IOC e do Open Embedded, além do developer website da Toradex, da nossa comunidade, e dos webinários anteriores, que estão inclusive documentados, está certo? Vou mostrar para vocês rapidinho aqui, só onde achar isso no site da Toradex, então, toradex.com. Se você vier aqui em notícias e eventos, tem uma aba chamada webinars, e nós temos aqui a lista de webinars que ainda vão acontecer, e o arquivado, que são os webinars que já ocorreram. Ok. Voltando à nossa apresentação. Qual é a proposta da prática de hoje? Basicamente, o que eu vou propor é customizar uma imagem de Linux embarcado padrão, distribuída pela Toradex, fazendo aí um patch no kernel, que vai ser um patch de device tree, mas a device tree, ela vem com o código fonte do kernel, então, a lógica é a mesma. habilitar um driver novo do kernel para suportar um acelerômetro, o MPU 6050, que é um acelerômetro fácil de encontrar aí no mercado. Personalizar o target, ou seja, criar uma imagem específica para a sua placa de desenvolvimento, digamos que você fez a sua própria placa base, que é customizar a imagem para isso. Nós vamos personalizar a imagem em si, ou seja, vamos remover alguns pacotes que nós não queremos usar e vamos adicionar nossa própria aplicação, que será um Hello World em C, que lê os dados do acelerômetro e faz um log. E nós vamos iniciar essa aplicação automaticamente. Por fim, personalizando o script update SH, que é um script da Toradex, é o nosso jeito de flechar o módulo, de jogar essa imagem no módulo. Dito isto, eu vou mudar aqui para o terminal, tá certo? Aqui já deixei preparado uma pasta com o Yocto, Open Embedded, com todas as receitas já preparadas. Para quem não se lembra como isso foi feito, no Developer Website, nós temos um artigo descrevendo os passos para chegar até aqui. E também temos a parte 1 desse webinar, que descreve tudo o que ficou faltando. então, se você perdeu a parte 1 e alguma coisa que hoje ficou obscura, assiste o webinar parte 1 que está aqui, no toradex.com barra webinars, que eu mostrei agora há pouco. Temos aqui desenvolvendo sua distribuição de Linux embarcado parte 1. Então, eu estou metindo bastante passos hoje, mas com a parte 1 tudo se complementa. Então, foi feito o setup, nós temos aqui um ambiente pronto para fazer uma build e nós queremos criar uma nova layer. então, eu vou entrar aqui na pasta layers, tá certo? Nós temos diversas layers e vamos chamar a nossa layer de metal webinar. Desculpem. Vou chamar a nossa layer de metal webinar. criar um arquivo, criar, para começar a gente precisa criar a configuração dessa layer. CDconf, então, criar layer metal webinar e uma pasta de configuração. Eu não vou começar do zero, porque já tem muita coisa feita. Então, qual é o conselho? O conselho é copiar uma layer que já existe, a configuração dela. No caso, eu estou copiando da meta Toradex nxp barra conf. Tá certo? Ela tem a layer e tem as machines. Legal. E vamos ver agora o que nós temos nesse arquivo layer.conf e o que a gente precisa mudar. basicamente ela inclui os diretórios e as receitas que estão nesses diretórios e nós temos que mudar a princípio somente o nome da nossa layer. Então, onde tem Toradex nxp vamos substituir por webinar. A prioridade, vamos dar uma prioridade para essa layer maior do que todas as outras, ou seja, todas as mudanças feitas aqui elas vão sobrescrever as outras mudanças, as dependências e digamos aqui você poderia adicionar por exemplo um layer de dependência se o Toradex nxp por exemplo fosse necessário ele poderia ser adicionado aqui também como nós estamos fazendo a build para o módulo da nxp é interessante adicionar e basicamente nós temos configurado o nosso layer configuração inicial ok nós também vamos personalizar a nossa máquina ao invés de Colibri mx6 vamos criar uma máquina personalizada então temos que criar um diretório aqui machine e vamos copiar o Colibri mx6 vamos copiar o Colibri mx6 de metatoradex nxp com o machine tá certo copiamos e eu vou mover ele para Colibri mx6 webinar .conf então o nome da nossa máquina nova vai ser Colibri mx6 webinar beleza dando uma olhada nesse arquivo ele tem alguns includes alguns overrides ele diz aqui qual device trick vai ser usada tá certo qual é o tipo de imagem do kernel e os o arquivo como ele vai ser gerado root file system como vai ser gerado o arquivo compactado final da imagem a princípio vamos deixar do jeito que tá aqui uma dica é se você tem a tua própria placa base você poderia adicionar uma própria device free para tua placa base aqui ou uma imagem do kernel personalizada por exemplo a princípio nós não precisamos fazer isso e esse é o primeiro passo a nossa meta webinar tem um diretório de configuração configurando o layer e uma máquina específica que é a nossa máquina personalizada aqui é um IMX6 webinar o que a gente precisa fazer agora é adicionar essa nossa layer allbblayers.conf que fica no diretório de build quem não lembra desse arquivo no primeiro parte do webinar nós damos uma olhadinha nele e aqui estão todas as camadas que são utilizadas durante a build então vamos adicionar aqui a nossa meta webinar eu coloquei ela aqui perto da bsp common porque ela tem bastante coisa de bsp embora a gente também vá adicionar software nós vamos fazer só uma layer hoje tanto para bsp quanto para software aplicação mas geralmente é interessante que você separe uma layer para bsp e outra para aplicação principalmente se você tem um projeto muito grande ok nós temos o nosso meta webinar e a primeira coisa que nós vamos fazer é personalizar o kernel para colocar o suporte ao nosso acelerômetro mpu 6050 então vamos criar aqui um diretor recipes kernel kernel ok eu vou procurar uma receita as receitas de kernel que já estão disponíveis na build da toradex está certo em todas as layers dá para ver que tem várias aqui no meta toradex nxp e a que é utilizada por padrão é essa aqui a linux toradex 4.1 beleza a gente pode ver aqui a estrutura do diretório recipes kernel linux e o nome da receita então vamos criar um diretório chamado linux e vamos criar uma receita que vai adicionar conteúdo ao nosso a nossa receita do kernel mesmo então vamos dar uma olhadinha aqui um exemplo que já vem desculpem meta toradex nxp recipes kernel linux linux toradex 4.1 traço 2 barra bb append tá certo a única coisa que essa receita faz é incluir o diretório enquanto a receita principal que adiciona o kernel o que ela faz ela busca do git da toradex o código fonte do kernel e usa um arquivo de configuração o def config pra dizer quais são os drivers que vão ser adicionados dentre outros então por enquanto eu só vou criar essa receita aqui dentro do nosso diretório vou criar um arquivo vazio então nós temos aí o arquivo vazio e a gente também precisa criar um diretório pra colocar o nosso patch da device tree beleza vou explicar um pouquinho agora de onde veio esse patch da device tree e como é que você teria que fazer pra desenvolver as mudanças do teu sistema basicamente o que foi feito a princípio foi baixar o código fonte do kernel lá do git da toradex e nos arquivos da device tree esse aqui é o arquivo da device tree do colibri e mx6 existe um nó que é o nó da i2c nós temos aqui o nó da i2c que está disponível em alguns pinos do módulo e procurando a documentação do mpu 6050 eu descobri que isso precisaria ser adicionado a device tree então eu coloquei essas modificações aqui salvei a device tree e apliquei o comando de patch apliquei o comando de patch e vocês podem ver aqui que nós temos um arquivo agora com o patch que é necessário adicionar ao ioc então basicamente o que nós vamos fazer agora é copiar esse arquivo lá na nossa receita em meta webinar recipes kernel linux e nós temos que adicionar o módulo do kernel não basta adicionar a device tree para isso eu vou copiar o arquivo de configuração da device tree que vem na meta Toradex nxp ou seja é o arquivo padrão aqui no kernel customizado ele está aqui e rodar o comando make menu config para customizar o kernel ok nós temos os drivers do dispositivo isso aqui foi encontrado na documentação está certo procurando sobre o kernel temos temos aqui IO industrial unidade de medida inercial e o MPU 6050 está desmarcado basta nós marcarmos ele salvarmos a configuração então agora o nosso .config foi modificado e nós temos que copiar ele para a nossa layer então estou fazendo o processo inverso recapitulando peguei a configuração default a configuração padrão do kernel da meta Toradex nxp configurei ela fiz as modificações e adicionei na meta webinar que é a nossa receita ou seja o arquivo modificado está aqui com o nome devconfig como nós criamos uma máquina nova é preciso criar um diretório para essa máquina colibirinho x6 webinar e adicionar a devconfig lá o que nós vemos aqui o que nós temos nesse momento é um arquivo de patch da device tree e o devconfig em cima embaixo dentro da pasta do nome da nossa máquina e temos também a nossa receita bbappend que está vazia então por fim para adicionar essas mudanças nós precisamos editar essa receita no caso aqui ela já ficou pronta com o conteúdo aqui adicionando o patch e o devconfig e adicionando o path para a gente encontrar a receita só vou fazer uma mudança aqui porque eu ensaiei aqui no PT1 e nós estamos fazendo no PT2 na verdade desculpa pessoal eu acabei copiando para o webinar parte 1 a receita então só para a gente recapitular aqui mais uma vez temos a nossa bbappend que adiciona tanto o patch quanto a devconfig colocamos o nosso patch e o nosso arquivo de configuração na receita então a gente basicamente acabou de personalizar o kernel e adicionar suporte ao acelerômetro agora nós vamos personalizar a imagem em si tirar pacote e adicionar outros pacotes e para isso nós vamos usar de novo aqui a nossa webinar parte 2 aqui tem a receita e vamos criar uma recipes images para ter uma imagem base para a gente começar a desenvolver é uma boa procurar por outras imagens que já existem então para isso eu usei o comando find procurando por algum arquivo que contém a imagem e acabe com o ponto bb e aqui nós temos várias imagens disponibilizadas pela Toradex incluindo a angstron lxdr que é a imagem padrão que a gente usou no webinar passado nós vamos usar ela de novo hoje e vamos customizar essa imagem adicionando os nossos pacotes específicos então vamos então vamos entrar na pasta recipes images criar um diretório images e copiar a angstron lxdr aqui aqui é uma é uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que foi copiado o arquivo .bb e não bbappend ou seja essa receita que ela vai sobrescrever a original da Toradex no caso do kernel a gente adicionou conteúdo a receita original um outro arquivo que nós precisamos copiar aqui é um include que a gente já vai ver aqui na receita então basicamente o que a nossa receita tem ela tem o nome de cada uma das imagens baseada na machine que é a primeira coisa que a gente vai personalizar aqui nós vamos adicionar uma imagem para a machine colibri.mx6 webinar e vamos chamar ela de webinar beleza depois disso nós vemos que tem um grande número de pacotes tem um require aqui do outro arquivo que a gente copiou por isso que ele foi necessário e o que é interessante para nós é que no final tem uma variável com todos os pacotes que vão ser instalados na receita chama imagine install então digamos que você não vai precisar usar o gstreamer você não precisa de vídeo são pacotes pesados você pode excluir eles não precisamos usar o browser que é o firefox que vem na margem padrão mas nós queremos adicionar a nossa própria nossa própria variável aqui nós queremos adicionar o nosso programa customizado então eu vou criar aqui uma variável e deixá-la em branco e adicionar essa variável a nossa imagem então quando nós tivermos o programa a gente vai modificar esse arquivo e vai adicionar aqui a nossa aplicação digamos que você desenvolveu o teu roteador o teu gateway é a tua automação e quer colocar isso na imagem você colocaria o nome dele aqui então o que nós temos agora são as duas imagens mas isso não é o suficiente para que a nossa receita funcione dando uma olhada no diretório original da receita ou seja em meta Toradex demos recipes images o que nós temos aqui são arquivos para cada uma das máquinas e é isso que nós precisamos fazer aqui também então nós temos que criar um diretório chamado files para os arquivos e criar um diretório para a nossa máquina colibri mx6 webinar depois disso o que eu vou fazer eu vou basicamente copiar o conteúdo da receita original tá certo então nós temos aqui colibri mx6 webinar bin e mx flash e copiar o nosso flash do nosso instalador que é o arquivo update.sh a única modificação que a gente precisa fazer é no update.sh e nós temos que lembrar que ele é específico da Toradex tá certo então essa é uma parte do IOCTO que vai variar com cada máquina o que nós precisamos encontrar só um minutinho o que nós precisamos encontrar aqui é um arquivo que descreve o nome da imagem por quê? porque lá na receita a gente colocou a imagem com o nome webinar então quando esse script de instalação ele for flechar o módulo ele vai buscar por colibri mx6 mas na verdade nós mudamos aqui o nome da nossa imagem para webinar então esse é um dos pontos o outro é o tipo do módulo ele seta aqui como colibri mx6 mas o nosso é colibri mx6 webinar existem alguns jeitos de modificar esse script no caso eu preferi deixar do jeito que ele está e só adicionar depois fixo webinar nos lugares onde a modtype é usada essa escolha foi feita porque ela só é usada em dois lugares no caso se ela fosse usada em muitos outros lugares talvez fosse melhor mesmo modificar aí a modtype inteira desde o começo então aqui é o outro lugar onde é gerado o device tree e por fim nós temos aí a nossa recipes images e o conteúdo que nós temos é a imagem que nós copiamos do layer da Toradex já modificada nós tiramos aí o pacote gstreamer e tiramos o browser essa imagem também contém o nome da nossa nova máquina ou seja a nossa imagem vai se chamar webinar para a máquina colibri e mx6 webinar tem todos os binários ela adiciona o kernel adiciona o device tree adiciona o flasher e o utilitário de linha de comando update sh que vai flechar o nosso moto recapitulando nós personalizamos o kernel ou seja a gente adicionou suporte ao mpu 6050 e aplicou um patch a device tree depois disso nós copiamos a imagem padrão e modificamos ela para a nossa placa e nós também temos aqui os arquivos de configuração que é a configuração do layer e a configuração da máquina agora o que a gente quer fazer é adicionar uma aplicação então vamos criar mais um diretório de recipes recipes application cd não mkg recipes application e vamos mudar para esse diretório o diretório está vazio a princípio aqui a aplicação que foi preparada ela é basicamente um arquivo em C que lê os dados de um acelerômetro essa aplicação aqui está no github tá certo github hello mpu 6050 tem um arquivo C que basicamente ele lê arquivos do sistema fopen fscanf fclose e imprime os valores no terminal os valores de aceleração do acelerômetro valor x y e z cinco vezes e nós temos também a makefile que compila o o arquivo fonte e o arquivo em C e gera um executável então a gente vai criar uma pasta é um diretório para essa aplicação vamos chamar ela de acel read e vamos desenhar o esqueleto dessa aplicação o que a gente precisa adicionar uma receita que diga onde está o código fonte e como compilar ele e uma receita que faça esse código fonte ser inicializado quando a gente ligar o sistema embarcado porque ele vai estar lá em campo então não vai ter ninguém para entrar no terminal e dar um start no programa os arquivos de inicialização vão ficar aqui junto da nossa layer então é isso que nós temos agora a receita que faz a compilação e a receita que torna esse processo automático para fazer essa receita eu me baseei no conteúdo de outras receitas para não começar do zero uma delas aqui por exemplo mostra como adicionar o código fonte como adicionar outros arquivos algumas funções do install do compile dentre outras e a própria receita do kernel foi uma das inspirações receita do kernel da Toradex porque ela faz um clone do git que é o que a gente precisa o que é interessante aqui é que é passado o diretório do git o protocolo e o branch que a gente quer clonar além do branch também a revisão ou seja dá para você escolher especificamente qual revisão no nosso caso aqui nós só temos um branch que é o master e temos três commits então a gente quer usar o último aqui que é essa revisão eu vou editar a Excel Read esse 0.3 aqui e 1.0 são só versionamentos específicos do Ioto para você atualizar as suas receitas e não se perder mas no caso esse número escolhido aqui foi arbitrário a receita final ficou assim tem um sumário dizendo aí que é para adicionar o MPU 6050 página inicial um check sum da licença o git da onde ela foi clonada o branch é o master e a revisão é a última que nós vimos agora há pouco basicamente o que ela faz é instalar o arquivo o binário no diretório dos binários do sistema de arquivos da nossa distribuição de Linux embarcado para a gente entender um pouquinho melhor de onde veio vieram esses valores aí eu vou clonar aqui o repositório do github do nosso código fonte só para a gente entender um pouquinho melhor então ele basicamente está igual aquele do github e se nós fizermos aqui git branch a gente vê que está usando o master se nós fizermos aqui git log menos 1 nós pegamos o número do commit e para achar o o check sum da licença nós usamos md5 sum no arquivo da licença e obtemos o valor então branch master qual é o commit e o check sum da licença são aí os valores mais importantes no caso feito isso vou remover aqui o diretório que foi clonado do git porque ele não é necessário aqui para a nossa para a nossa layer está certo e agora nós vamos adicionar o conteúdo do auto start esse conteúdo do auto start ele foi baseado em uma outra recipe também que está no metatoradex bspcommon e que sobe o usb rnds vamos dar uma olhadinha nela basicamente o que ela tem aqui são dois arquivos um script e um que descreve o serviço do systemd script vai para o diretório dos binários e o descritório do systemd vai para o diretório do próprio systemd aqui nós temos algumas variáveis específicas do systemd que descreve o nome do serviço por exemplo e que são aí um dos motivos pelos quais é bom procurar uma receita já existente e modificar senão a gente ia ter que ficar gastando tempo procurando aqui onde está essa receita então baseado nela é que foi criada a receita que vai fazer o auto start do nosso serviço então ela tem um arquivo de serviço do mp650 um executável que vai iniciar o nosso código fonte ela vai chamar mp650 log service e agora nós precisamos criar os arquivos que estarão dentro da pasta excel read init eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre os scripts depois vocês podem dar uma olhadinha neles no GitHub GitHub essa layer aqui vai ficar disponível no GitHub para vocês para vocês poderem se basear nela também para criar os seus projetos o que o init faz é ele fica gerando um log e salvando isso no arquivo ou seja ele executa o binário e salva a saída do binário no arquivo e também temos que criar um arquivo de serviço do systemd que descreve aqui a nossa unidade é um serviço do mp650 que faz um log coleta os dados periodicamente e basicamente o que ela faz é rodar o nosso script então nós ficamos aqui com o nosso recipes application tem as receitas relacionadas a aplicação Excel Read você poderia ter um outro diretório aqui se você tiver essa outra aplicação tem a receita que indica como de onde baixar é o código fonte e como compilar e como instalar e a outra que faz o auto start feito isso nós temos o layers meta webinar com os nossos arquivos de configuração personalização personalização do kernel personalização da imagem e adição de uma receita nova e o que nós precisaríamos é entrar no diretório de build e fazer o bitbake anstrom lxde image com isso a nossa receita seria criada e seria adicionado todos esses pacotes isso aí vai demorar demoraria um pouquinho e é por isso que eu já deixei pronto para nós aqui o webinar e octo tá certo que já adicionou essas receitas aí metal webinar vocês podem ver aqui que ela tem o arquivo de configuração as receitas da aplicação das imagens do kernel e do kernel e tem o deploy onde está gerada a nossa imagem colibri mx6 webinar no caso aqui ela ficou com o nome webinar lxde image e a data e ela foi descompactada então nós temos o arquivo de update sh que é o flasher para colocar esse arquivo na placa você poderia gerar um cartão sd passar aqui o path do seu cartão sd ou ter um servidor tf tp configurado por exemplo e rodar o script no caso nós já temos aí esse script preparado se você tiver mais perguntas em como flechar a imagem do dispositivo o Raul apresentou algumas semanas atrás um webinar que descreve isso muito bem e na placa o que nós precisamos fazer é parar o bootloader e flechar a imagem que aqui no caso ela já está flechada vocês podem ver que o nome dela é webinar lxde image o nome da máquina aqui é colibri mx6 webinar se nós darmos uma olhada no diretório dos binários nós temos a nossa aplicação excel read excel read o Raul falou aqui que ele colocou os links no chat todos os links aí que eu estou falando de webinários anteriores dentre outros então vocês podem pegar os links no chat voltando aqui na pasta dos binários tem a nossa aplicação e nós podemos ver no system control se o nosso serviço subiu junto com a máquina aqui no caso o status dele e o log service o status dele é ativo ele começou a rodar a 1 hora e 16 minutos atrás ou seja um pouquinho antes de começar o webinar quando eu liguei a placa e ele está fazendo o log no caso esse log que fica no diretório inicial se nós dermos um cat arquivo de aceleração 1241 por exemplo nós temos aí os dados do acelerômetro eu vou acabar a parte prática agora gostaria de agradecer quem acompanhou até agora e nós vamos abrir para perguntas esse webinar também vai ficar gravado então eu sei que foi muito conteúdo mas vai ter aí um meio de consulta depois para quem quiser refazer os processos o processo aí passo a passo obrigado e eu já volto em um instante aí com as perguntas galera tem nove minutos aí o Raul falou que tem pouca pergunta então aproveita para mandar aí porque essa é a hora e às vezes é algum detalhe alguma coisa que passou muito rápido que ficou confusa e a gente aí consegue ajudar aí né se ajudar uns aos outros tem uma pergunta aqui que é bem interessante ela é bem completa que é perguntando por que que geralmente nós usamos aí a imagem do vendor né a imagem do nossa própria e por que não usar mainline tá então aí nós temos várias coisas por exemplo temos primeiro o kernel o kernel que a Toradex usa ele é baseado no kernel da NXP que é a distribuidora do chip tá certo mas você poderia pegar o kernel do mainline compilar ele e colocar na placa tem alguns problemas por exemplo acho que o mais mais notável aí é o fato de os drivers da da GPU serem fechados e tal mas além disso tem alguns suportes da NXP que não subiram pro mainline então poder usar você pode mas geralmente o kernel do vendor ele é o mais completo então ele é o que garante que todas as features do teu hardware vão funcionar tem uma outra parte que é a questão de distribuição do Linux por exemplo Debian Ubuntu e etc sim o próprio angstrom que é a distribuição que a gente usa e essa aí você poderia compilar uma imagem com o seu próprio root file system e colocar essa imagem lá por que que nós usamos o angstrom aqui no IOPT porque o angstrom ele é uma distribuição que é voltada para sistemas embarcados que ela já está aí há algum tempo então tem se mostrado confiável e ela é fácil de customizar e é uma versão bem enxuta então é voltada aí para desempenho e para sistemas embarcados mesmo mas nada te impede por exemplo de fazer um port aí de alguma outra distro para os sistemas embarcados Toralex também só vai vai exigir um pouco mais de desenvolvimento porque não tem um ambiente completamente suportado que nem esse ambiente do IOPT que a gente disponibiliza para você gerar a sua própria imagem quem está me ouvindo bem estão me ouvindo bem beleza tem uma outra pergunta aqui eu vou comentar perguntaram se ainda dentro da linha de distribuição se não é possível fazer usar a imagem padrão da Toralex instalar alguns aplicativos via o PKG e depois extrair essa imagem para usar como imagem do produto possível é na verdade você conseguiria fazer isso um pouco mais fácil se você usasse a imagem da Toralex em um FTP ou botasse depois em um cartão SD para poder zipar a imagem que está dentro da flash isso é mais uma questão um pouco mais complexa porque a Toralex tem a nossa flash interna então o jeito de fazer isso existe mas é um pouquinho complicado a gente pode ajudar você depois mas por que a gente não indica você fazer um projeto assim existe o que acontece se você faz uma imagem de produção onde você baixa a imagem dá um monte de o PKG install extrai isso dali se em algum momento no futuro você tiver algum problema com algum pacote alguma coisa algum repositório que saiu do ar você já vai ficar travado e não vai conseguir reproduzir o que você fez no passado então a ideia de você ter o Open Embedded e o Yocto é não só você ter o Build System inteiro e compilar tudo mas também salvar na sua máquina no seu servidor da sua empresa todos os códigos fontes que você baixou para fazer aquilo e conseguir reproduzir isso daqui a 10 anos manter uma máquina virtual ou um ambiente controlado ali mas a ideia é você conseguir trazer todo esse código de todos os aplicativos que estão na sua distribuição para a sua máquina local então esse é um dos motivos que a gente indica fortemente a gente fazer isso eu vou pedir para o Léo vou mudar um minutinho vou passar outra pergunta para o Léo enquanto eu leio as outras perguntas aqui só um minutinho tem uma pergunta aqui com relação a preciso adicionar um driver de 2C no kernel então para dar uma visão geral o kernel já tem suporte a E2C e vários dispositivos mais conhecidos também já tem suporte então o que a gente fez hoje aqui foi adicionar na nossa Recips kernel o suporte a um dispositivo E2C qual é o caminho? é você saber se já existe um driver habilitar ele no kernel e fazer o patch da device tree linkando o seu driver a E2C se esse driver não existe aí é uma questão mais de desenvolvimento de kernel no qual você vai ter que baixar o código fonte do kernel escrever o teu o teu driver em C e fazer todo esse processo para depois voltar para o Iokto e adicionar essas mudanças lá então o Iokto é só para adicionar as mudanças para desenvolver um novo driver você precisaria fazer isso com o código fonte e você pode também fazer esse desenvolvimento a nível de aplicação também a E2C ou SPI ou o ART existem também algumas APIs do kernel que você usa a base do kernel e implementa protocolos algumas coisas a nível de aplicação então se não existe esse driver ainda também dá para fazer alguma coisa a nível de aplicação bom as perguntas já estão acabando já já está dando o nosso horário também eu queria aproveitar a voz aqui para agradecer o Leonardo por esses dois webinars que ele fez que ficaram bem legais eu acho que o conteúdo é um conteúdo que a gente realmente precisa ter eles aí em vídeo para as pessoas conseguirem reproduzir muito obrigado pela participação de todos mais uma vez se alguém tiver alguma sugestão de temas para ser feito o webinar mande para brasil arroba toradex.com e consulte nosso site peça cotação se alguém precisar de cotação pelo nosso site e agradeço mais uma vez o Leonardo pelo webinar obrigado por também estar ajudando a gente obrigado a todos vocês por assistirem se tiver sobrado alguma dúvida manda e-mail para a gente que a gente ajuda e lembrando também que esse webinar vai ficar documentado daqui a uma semana provavelmente vai estar disponível para vocês seguirem os passos com mais calma e gerarem a própria distribuição muito obrigado e até a próxima e até a próxima